E o Paulo vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. É o capítulo 27. Não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também, o Espírito que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para a sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorpora-o aos outros mecanismos naturais da tua existência e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e a fervorada. Joana de Ângeles nos chama a atenção sobre a importância da prece. Ela é tão importante que quem veio nos ensinar a orar foi Jesus. É importante que nós façamos o exercício diário ao dormir e ao acordar. Podemos fazer mecanicamente no começo pelas nossas necessidades de aquietação até que nós aprendamos a fazer a prece por amor. Amor a nós mesmos. Amor ao Criador. Amor à vida. Amor ao Criador. Que realmente a gente aprenda a orar. Que a gente faça a nossa oração pedindo a paz no mundo, mas que realmente a gente busque se pacificar a cada instante. Muita paz. Jesus, nosso Mestre Amigo, orientador maior, que nos recebe hoje neste porto seguro, onde é que viemos para nos sentirmos em paz através da paz que existe em Ti. abençoa-nos nesta tarde e noite, Senhor, como pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora querida e amorosa, que com o seu carinho e a sua inspiração acolha o nosso convidado amigo, querido, Fábio Dionísio, nos estudos que ele nos traz para a tarde de hoje. graças a Deus. Eu ia fazer essa pergunta para o horário. Eu aprendi em uma empresa que a gente pagava multa se chegasse atrasado e pagava multa em dólar. se a reunião passasse do horário. Em dólar, inclusive. Excelente. Exatamente. Então nós tínhamos que ter uma disciplina danada, principalmente que lidávamos com a liderança, e a liderança não tem tempo para perder. Tem que ser tudo perfeitamente cronometrado. Bom, com relação à influenciação, é um fato corriqueiro em nossa vida, eu falo, na realidade, sobre influenciação espiritual por vivência própria. Eu, desde que me conheço como gente, embora eu, às vezes, duvide que eu seja gente, eu passo por isso. todo mundo tem intuição. Isso é uma característica do ser humano. Todo mundo se comunica por telepatia, ondas mentais. Isso é uma característica humana. Alguns é mais acentuado e por isso que eles são considerados médiums. E a minha intuição, a minha mediunidade é nessa área da intuição. Isso é uma coisa que já vem desde berço, desde criança cedo, e sempre eu tive essa característica. algumas vezes até, aliás, é bom eu avisar vocês, às vezes eu leio pensamento. Então, tomem cuidado com o que pensaram a meu respeito. Estou brincando. Mas é verdade, não é brincadeira, não. É horrível, mas é verdade. É horrível, mas é verdade, não estou brincando. Mas não faço isso, não consigo realizar isso naturalmente. É uma coisa espontânea. Então, vocês imaginam como deve ter sido todos esses anos de vida, né? Eu confesso que passei muitas décadas na minha vida sem saber quem é que estava pensando. Se era eu ou se era alguém perto de mim. E, quando eu entrei no espiritismo, a coisa ficou muito pior, porque aí passei a ter mais adversários. Eu já não tenho passado lá grande coisa. então, adversário sempre tive. E, além do mais, pelo fato de estar entrando no espiritismo, numa época, inclusive, que ainda o espiritismo tinha uma série de preconceitos, ainda existem, mas tinha uma série de preconceitos, eram muito mais abrangentes do que hoje. Aí foi para a área do trabalho. E também, porque não era grande coisa, eu acabei assumindo a responsabilidade de um centro espírita. E aí a gente passa a ser realmente alvo. Alvo mesmo, né? Para quem tiver interesse, até aconselho ler o que aconteceu em uma casa espírita para saber o que se passa dentro de um centro espírita. Então, eu vivi realmente. Se tem 250, 260 páginas, esse livro, eu posso dizer que eu praticamente vivi todos eles. Inclusive, o último capítulo, que é autossugestão e autoinfluenciação. Tem uma hora que a gente se autoinfluencia, se autossugestiona, porque a gente começa a ter tanta dificuldade em saber quem é quem, e começa a virar até uma panaceia dentro da gente. Vira um problema psicológico. E uma das vezes em que isso me aconteceu, nós estávamos, nós tínhamos recentemente aberto a casa, a casa que é a sede definitiva dos trabalhos. Os trabalhos ocorrem há 31 anos, mas a nossa sede definitiva tem cinco anos. Cinco anos e uma semana. Dia 23 de março, completou cinco anos. mas era um ataque que não acabava mais. Era de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. E eu pedi uma orientação. Não gosto de fazer isso, eu sei que eles são extremamente ocupados, mas eu pedi uma orientação. E veio o responsável por toda a área de proteção do Centro Espírito para conversar comigo. Foi uma reunião mediúnica, através de um dos médiuns da casa, o Edson Barbosa, e ele falou assim, na verdade, estão te fazendo de bobo. Você não está conseguindo entender o que está acontecendo à sua volta, eles estão te atacando o tempo todo, fazem isso de forma mental, você tem suas dificuldades, obviamente, a gente tem nossas dificuldades, inclusive dentro do Centro Espírita que estava recém aberto, e você tem que fazer uma série de coisas. A partir daquele momento, eu decidi estudar esse assunto profundamente. E encontrei muita coisa na literatura, mas eu tive uma surpresa de não encontrar nada que fosse específico sobre o assunto, no sentido de que alguém escreveu sobre o assunto e esgotou o assunto. Eu não estou dizendo que eu tenha esgotado o assunto, mas tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivenciei, eu acabei colocando no livro. Primeira coisa, influenciação não é obsessão. Isso é um dos grandes problemas que o espírita tem. Porque o espírita, ele sabe, não estou sendo obsidiado, então não está acontecendo nada comigo, quando na realidade não é verdade. Então nós temos a obsessão, que é provocada porque nós temos dívidas, nós temos um complexo de culpa, faz com que alguém tenha raiva da gente e a gente se liga a ele por causa dessa culpa. Isso é um problema, é um fator. Mas eu estou falando, na realidade, da influência que os espíritos têm, que as almas têm, que nós temos um com os outros, do nosso dia a dia. E que nós, muitas vezes, não admitimos por acharmos que isso não acontece. Ou por ignorância, ou porque, na realidade, nós não damos o valor devido. Mas a verdade é que nós somos influenciados 24 horas por dia. Se eu fosse falar em termos de física, nós o somos porque nós estamos mergulhados em ondas, que são exatamente as emissões mentais. Todo pensamento é onda, todo pensamento é matéria, nada se perde, tudo se encontra nesse universo. Tudo aquilo que nós emanamos através dos nossos campos, através do nosso corpo, a aura, como queiram que chamem, nossos campos eletromagnéticos, as energias que a gente emite, estão por aí. E nós somos mergulhados nisso tudo. Quantas pessoas, isso é uma coisa que me aconteceu anteontem. Cheguei aqui, fui para o hotel, fui dormir. E à noite eu tive uma série de sonhos com pessoas, sonhos como se eu fosse essas pessoas de coisas que não têm nada a ver com a minha vida. O que eu estava fazendo? Na verdade, eu estava capturando as emanações dos hóspedes, provavelmente, ou das entidades que estavam no hotel. De ontem para hoje, não. Foi ataque mesmo. Como eu tinha palestra, todos os sonhos foram ataques mesmo. projeções mentais que eles utilizam inclusive à noite. Então isso é um fato porque na realidade nós estamos mergulhados no mundo de ondas. E como é que se transmite, por exemplo, o pensamento de uma pessoa para a outra? A telepatia. É onda. As pessoas transmitem informações justamente através de ondas. se nós somos capazes de capturar essas ondas que são emitidas através do pensamento, nós somos capazes de receber qualquer tipo de onda. Nós somos receptores, a verdade é essa. Grandes transmissores, transmitimos uma série de porcarias e recebemos uma série de porcarias. desculpa. Placa LSZ 6576 está estacionado na porta de uma garagem, estão pedindo para tirar porque não estão conseguindo sair com o carro, por gentileza. 6576 LSZ. Obrigada. E por isso que saiu na verdade esse livro. Eu sempre tive esse hábito desde criança, quando eu estudava um assunto, eu escrevia sobre o assunto como se fosse montar uma apostila. Fiz isso na faculdade, fiz isso a vida inteira e acabou se tornando um livro. Mas vamos começar do princípio. Isso não é só coisa espírita. Não foi o espírita que descobriu isso porque começou a ler Allan Kardec. Allan Kardec no livro dos espíritos fala sobre influenciação. Fala da ação dos espíritos sobre nós. Tanto que na questão 459 quando ele pergunta para a espiritualidade se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações, a resposta é sucinta e rápida. Muito grossa. Rápida. Ele diz o seguinte, muito mais do que imaginais e muitas vezes eles vos dirigem a vida. então nós somos na realidade marionetes, é por isso que apresentam um fantoche, um marionete, a capa. Nós somos marionetes exatamente dessas entidades. Mas isso já está lá atrás. O Paulo de Tarso, na carta dos hebreus, a primeira carta dos hebreus, ele fala sobre exatamente nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. e ele não se referia a encarnados, ele se referia a desencarnados, porque ele também tinha as suas mediunidades e ele percebia essa influência. João, na primeira carta de João, ele fala, não acrediteis em todos os espíritos, verifiqueis a autenticidade e a qualidade do que eles estão lhe passando. Palavras minhas, mas exatamente isso que está escrito. E nós sabemos que principalmente na época apostólica que todos os discípulos, os discípulos mais próximos e os apóstolos, todos eles eram médiuns e inclusive receberam essa faculdade ou ela foi despertada essa faculdade por Jesus Cristo. Tem vários episódios quando ele chega e fala para os discípulos agora ir às cidades, não entrais em cidades dos gentios, não entrais na região dos samaritanos, pregar e curar e assim por diante. Isso após ter conferido essa capacidade a eles. Pentecostes é um exemplo muito óbvio de que na realidade as pessoas tinham um dom mediúnico, aquilo talvez tenha sido despertado naquela hora e eles começaram a falar em várias línguas. Então a influência espiritual é uma coisa que já se sabe há muito tempo. Mesmo no Antigo Testamento existem inúmeros relatos, profetas, que eles comentam a respeito exatamente dessas manifestações. Então não é uma coisa espírita, não é porque nós somos espíritos que descobrimos que na realidade existe essa influenciação. Então isso já é um fator. Então nós já temos, foi uma das primeiras coisas que eu constatei. Segundo, por exemplo, o espiritismo, eu encontrei o Kardec, que no livro dos espíritos fala sobre a influenciação, fala sobre a atuação dos espíritos. está em Emmanuel, está em André Luiz, está em Martins Peralva, que é na realidade um dos pilares para quem estuda a parte de mediunidade, e também se encontra num livro que eu achei muito interessante, muita gente não dá muita confiança, mas eu achei muito interessante, que é do Gentile Salvador. existem muitas coisas que se fala a respeito do Gentile, mas tudo o que ele escreveu está perfeito, está de acordo com a codificação. Inclusive tem um livro do Gentile que fala muito sobre a influenciação. E a partir disso eu realizei todos os meus estudos para tentar responder todas as minhas perguntas. Então eu resolvi o problema da influenciação na minha vida. Ninguém reage? Estou mentindo agora, passei a mentir. Claro que não. Porque a grande dificuldade é saber o que é meu e o que não é meu. E a grande dificuldade é o fato que nós somos seres bastante imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. E essa grande dificuldade é lidar com a influenciação. Existem várias maneiras como eles nos influem. Influem através do pensamento, que é a principal maneira que eles usam. Ficam buzinando o nosso... Eu brinco, né? Falo buzinando no ouvido é brincadeira, certo? Mas ficam buzinando na nossa mente uma série de ideias, uma série de coisas para tentar os objetivos que eles têm. Os objetivos que eles têm podem ser simplesmente brincar conosco. Muitos deles, na realidade, são, desculpe o termo, mas vagabundos da estrada. Eles não têm absolutamente nada a fazer, não têm nenhum interesse, nem sabem na realidade o que eles podem fazer da vida. É só entrar numa reunião de desobsessão que você vai perceber que eles não têm nem ideia da existência de alguma coisa além da Terra, além do que eles vivem. Pode ser que eles queiram, na realidade, pilhar com a gente, fazer pilhagem, brincar com a gente. Ou então se aproveitar. Se aproveitar através das nossas sensações e eles suprir uma necessidade que eles têm. É o caso da alimentação. Quantas pessoas estão à mesa, sentadas com os filhos e estão achando que só estão em quatro. E na verdade tem uns sete ou oito em volta comendo junto. A mesma coisa com relação aos outros prazeres, com relação às outras atividades. Porque eles sentem essas necessidades e eles buscam suprir dessas necessidades através dos seres humanos. É a história de quem bebe. Pode ser que tenha alguém bebendo junto, que eles sentem esses efluvios e eles necessitam desses efluvios. A questão das drogas, que eles inclusive incitam as pessoas a tomarem drogas pra que eles possam sentir os mesmos efeitos que o drogado vai ter. E assim vai. Tem aqueles que eles vieram realmente pra prejudicar a gente. Nós vivemos exatamente um momento desses hoje. Hoje a espiritualidade em praticamente todos os centros está pedindo que nós façamos oração em uma determinada hora que a gente projete luz e peça ajuda pra que a espiritualidade possa atuar em nós evitando o desânimo, evitando toda essa negatividade que nós vivemos aqui no país. Por quê? Porque está acontecendo do outro lado, que são os espíritos mais embrutecidos, que eles estão fazendo exatamente o contrário. Eles estão buzinando nos nossos ouvidos pra que a gente vá pra luta, pra que a gente desanime, pra que a gente seja o mais negativo possível, porque eles querem ver o circo pegar fogo. Então isso é um outro motivo, porque eles também têm interesses. assim como nós no mundo material temos interesses temporais como a busca do poder, que é o que nós estamos constatando hoje aqui, uma grande luta pra se manter no poder, uma luta de busca ao poder, no mundo espiritual também. Nos mundos umbralinos, nos mundos das trevas, estão fazendo a mesma coisa. Porque existem, na realidade, maiorais que têm as suas cidades, que têm seus grupos e que querem manter o seu poder. E eles buscam nivelar tudo por baixo pra que a gente fique no jeito que está. Todos eles sabem que eles vão pra mundos primitivos, eles falam isso na tua cara, é só entrar num grupo de desobsessão pra você ouvir isso, mas eles sabem que eles querem levar o máximo possível de gente com eles. E eles têm o erro, eles pensam erroneamente de que como eles são inteligentes e eles são poderosos e eles são espertos, que eles vão deslocar esse poder pra esses mundos. Por isso, tanto faz pra eles ir pro mundo primitivo porque eles estão achando que eles vão continuar como o rei da cocada. Então, isso é influenciação. Eles fazem o quê? Eles ficam buzinando nos nossos ouvidos pra que a gente entre em desânimo. Por isso que a gente acorda muitas vezes de manhã desanimado. Ou porque a gente acorda com angústia. Ou porque você sai e começa a perceber que você está passando mal. Você vai, eu até brinco, que eu vou pra um shopping, eu passo mal dentro de um shopping. Eu vou pra um lugar que tem aglomerado, eu passo mal porque tem gente lá dentro. Porque tem as energias envolvidas, tem esses espíritos envolvidos que estão buscando na realidade a negatividade, estão buscando nos colocar numa situação dessa forma. Então, tem vários motivos pelas quais eles estão fazendo isso. Eles não são nossos inimigos por serem inimigos. Eles não são nossos adversários, que é o que é diferente da obsessão. São simplesmente pessoas que estão utilizando a massa de manobra que somos nós pra atingir os seus objetivos. Falou-se em oração. Oração é uma metodologia extremamente eficaz pra gente poder sair disso. Esse espírito, quando ele me orientou com relação ao que eu estava passando na época, ele disse pra mim, olha, não tem um espírito do mal que aguente uma boa oração. Então, faça uma boa oração. E ele disse, e tem mais uma coisa a mais ainda. Não tem um espírito do mal que seja ligado ao mal que aguente um bom pensamento. É interessante isso, né? Ele falou que é mais forte até do que a própria oração, um bom pensamento. Por que isso? Por que a oração é importante? Por que um bom pensamento é importante? Qual é, na realidade, o que acontece na realidade que faz com que a gente sintonize com eles? Porque tudo é uma questão de sintonia, não é verdade? Nós sintonizamos, por exemplo, por uma questão vibracional. quando o nosso campo vibracional está com a mesma frequência, a mesma amplitude da deles, a gente sintoniza. É assim que eles se aproximam. Quando a gente começa a vibrar em uma frequência muito mais intensa e as nossas ondas são ultra curtas, eles não conseguem ficar perto. Quando nós pensamos bem ou oramos bem, o que acontece com nossas frequências, nossas ondas emitidas, nossa áurea, nosso campo eletromagnético? vibra diferente e eles não conseguem chegar perto. Isso não significa que não possam nos afetar por pensamento, porque nós podemos estar vibrando muito bem, podemos estar muito bem colocados em termos de vibração, mas eles conseguem, através do pensamento, chegar, porque é um processo telepático. A telepatia não tem nada a ver com campos vibracionais, tem a ver apenas com ondas que são transmitidas de cérebro a cérebro. porém, nós conseguimos fazer uma grande coisa quando oramos ou quando temos bons pensamentos. Conseguimos afastá-los pelo menos fisicamente, porque eles também nos influenciam fisicamente. Vocês sabem que tem pessoas que adoecem, não por motivos kármicos, mas simplesmente porque tem gente do lado, doente, que convive conosco. e nós absorvemos as energias deletérias que eles têm. Absorvemos a partir do momento em que nós vibramos na mesma frequência deles. Como tudo no campo eletromagnético, tudo é uma questão de atração, quando nós estamos no mesmo nível vibracional, nós atraímos ou coisas boas ou coisas ruins. Então, se alguém é colocado do nosso lado e ele tem más vibrações, tem energias ruins e nós estamos também para baixo, nós absorvemos isso. estão dentro do irmão Sheila e acredito que aqui com certeza muitas pessoas vêm doentes porque na verdade se deixaram contaminar pelo meio ambiente. Daí a oração é importante para manter um campo vibracional positivo que vai afastar essas energias. Essas energias não coadunam com o nosso campo e vão ser afastadas. Também a gente ter um pensamento positivo. Nossas vibrações são muito... Nossa atitude mental é extremamente positiva ou é extremamente negativa. Quando ela é positiva, ela melhora todo o nosso campo vibracional. Ela melhora toda a nossa situação em volta. E nós conseguimos afastar energias ruins. Conseguimos afastar espíritos que na verdade não estão no nosso nível vibracional. E a gente não se contamina. Quando nós entramos para o desânimo, para a depressão, entramos para perder a fé, nós fazemos exatamente tudo ao contrário. Nós atraímos tudo isso. Porque a gente entra no mesmo padrão vibratório deles. E nesse momento nós atraímos tudo isso. Então tudo isso, pelo menos que eu citei até agora, nós temos condições de controlar só com atitudes. Só com a maneira como nós encaramos a vida. Ou através da oração, ou através de bons pensamentos, ou através de uma atitude positiva diante da vida. que aliás é obrigação, é dever de um espírita. Porque nós temos tanto conhecimento adquirido que nós não temos o direito de poder ser negativos diante de qualquer situação. Podemos sim sofrer, ter dores, ter dificuldades, mas não podemos perder a fé, principalmente um espírita perder a fé. Contudo, aquilo que a gente recebe de informação e explicação de como é que é a vida, como é que funcionam as leis da vida, as leis divinas. Agora, com relação ao pensamento, aí que está o problema. Como é que eu vou saber se sou eu que estou pensando ou o outro que está pensando? Diz a literatura que é muito simples. Deve ser simples para eles, para mim não foi. Diz assim, se o pensamento é ruim, então descarta. Se o pensamento é bom, recebe. Certo? Mas é só por aí que funciona? Não é. E quando o pensamento aparentemente é bom, mas tem um resultado negativo? Vou dar um exemplo. Você tem um compromisso com esse centro aqui. Imagina que você tem um compromisso como voluntário com esse centro. Você foi preparado na espiritualidade para isso. Você assinou um termo para isso. Foi colocado aqui do lado da casa para poder trabalhar aqui. Aí vem o teu chefe e te fala o seguinte. Olha, você tem uma grande chance na vida de carreira. Eu vou te colocar como gerente em Nova York. É bom ou ruim isso? Todo mundo fala é bom. O dólar está forte, o país está bem, vou para os Estados Unidos. Aí você vai para os Estados Unidos. Fez a escolha. E teu compromisso com a casa? Quando você voltar, a hora que você estiver lá junto com o Pedrão, não sei se vocês conhecem a reunião com o Pedrão, o Pedrão, você chega ali, ele tem dois relatórios. Do lado esquerdo tem cinco páginas, são seus compromissos. E do lado direito tem um relatório de 583 páginas, que é o que você fez na vida. Certo? Aí ele vai falar assim, mas teu compromisso era trabalhar lá. Ah, mas eu recebi uma oferta fantástica para ir para Nova Iorque. Isso é bom. Afinal de contas, eu estou ajudando o Brasil com isso. Mas não era. Esse é que é o grande problema da influenciação. O que é ruim, a gente aprende que é ruim. A gente sabe o que é ruim. A nossa consciência fala. O difícil é separar as coisas que nos levam por caminhos que aparentemente são bons, os cantos de sereia, e que nos prejudicam na vida, nas nossas escolhas. Então é difícil a influenciação sobre esse aspecto que é a questão do pensamento. Sem contar que a gente é levado também pelos nossos vícios, nossos prazeres. Também tem aquele pendor. Nós não estamos evoluídos. Nós não somos evoluídos. Nós estamos na quarta divisão. Nós estamos no mundo de provas e expiação ainda. Se nem a primeira divisão joga direito, você imagina a quarta. Certo? Não é verdade? E nós estamos lá. Então nós estamos carregados de vícios. Carregados de coisas que nos levam a atender às nossas necessidades que são ainda muito primitivas. E por isso que nós somos marionetes. Nós somos verdadeiros marionetes na mão de grupos ou de pessoas que são invisíveis. Eles sabem disso. E eles falam. Na desobsessão, eles falam isso claramente. olha as vantagens que eu tenho. Tenho todo o tempo do mundo. Sou invisível. Ele tem cheio de defeitos. O que eu faço? Eu espero no momento certo. Fico o tempo todo catalisando as imperfeições dele para chegar nos meus objetivos. E a gente tem que se estrepar. Certo? É isso aí. Falei, né? Ainda tenho? Então, tá bom. E tem também outros aspectos, né? Tem a questão da necessidade imperiosa de nos conhecermos. Porque nós não nos conhecemos. Se a gente não se conhece, fica muito difícil também entender quais são os mecanismos que nos levam a tomadas de decisão. por isso que Santo Agostinho... Eu vou voltar até a época de Sócrates. Ele, inclusive, está no oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho falou isso, fazia isso na época que ele esteve aqui, no século 4 e 5. E na codificação tem um capítulo... Um capítulo não, mas tem umas duas páginas que ele explica como é que a gente tem que fazer para se conhecer. Que ele sentava no cátere dele todas as noites e fazia um balanço do que ele tinha feito naquele dia. E ele, inclusive, se perguntava o que os outros vão achar se ele soubesse que eu fiz isso. Que era a forma de ele entender. Porque uma das grandes dificuldades, inclusive, que mexe e acaba atrapalhando com relação à influenciação é que nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem somos. Nós não admitimos o que somos. Por exemplo, o orgulho. Graças a Deus que o orgulho está banido aqui na face da Terra, certo? O orgulho é o maior defeito que nós temos, que é a mãe de todos os demais defeitos. O orgulho e o egoísmo é a mãe, segundo Kardec, é a mãe de todos os defeitos. O orgulho já começa com uma dificuldade incrível, é que o orgulhoso não admite que é orgulhoso. Então, ele não tem nem chance de entender o que ele é. Se ele não se entende, é muito fácil ele ser levado a tomar decisões que não são boas. Então, ou a gente para e olha para dentro de si mesmo com isenção e começa a perceber por que nós temos determinados pensamentos, entender a qualidade deles, por que nós temos determinados sentimentos, determinadas emoções, qual é o mecanismo, mas com isenção. Ou nós não temos chance, nós vamos continuar sendo marionetes de nós mesmos e dos outros. Jesus falou que os dois maiores mandamentos eram amar a Deus acima de todas as coisas e eu ter o próximo como a ti mesmo. Então, tem essa história. Nós temos que aprender a nos amar antes de amar todo o resto. Porque se nós não temos nem referência que é o amor a nós mesmos, como é que nós vamos amar o próximo se a gente não sabe nem o que é o amor a si mesmo? Nós somos um ponto de referência. Nós somos um ponto de referência até ao amor a Deus. Porque amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então, nós somos o ponto de referência. Então, primeiro ponto, ou a gente começa a escolher o que é melhor para nós ou nós vamos continuar fazendo as bobagens que a gente faz. Então, isso é extremamente importante. Segundo lugar, nós temos que acabar com um problema que nós levamos, é atáfico, essa é a história da culpa. Nós temos que aprender a nos amar. amar significa também nos perdoar. Perdoar significa também aceitar o que nós somos. Então, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Principalmente por causa do cristianismo, nós passamos a não querer aceitar essas coisas, porque isso nos leva à culpa, nos leva ao pecado, isso nos leva ao inferno. então, a gente passou a não aceitar uma série de características nossas, porque eram abomináveis. Eram abomináveis. Mas é abominável ser orgulhoso? É abominável ser vaidoso? Nós, espíritas, devíamos compreender que não, não tem nada a ver. Nós não estamos num mundo em evolução, nós fomos criados há muito pouco tempo, nós estamos na quarta divisão, como eu estava brincando com vocês. por que não aceitar que isso faz parte do processo evolutivo? Que isso não é, na realidade, uma culpa nossa. Faz parte do processo, é a própria dinâmica. Aceitar as nossas deficiências é a primeira maneira de começar a trabalhá-las. E não simplesmente colocá-las por debaixo do tapete, fingindo que nós não somos, que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, o conhece-te a ti mesmo e a reforma íntima, ela é extremamente importante nesse processo de a gente tomar pé da situação e passar a controlar a nossa vida. Eu sou orgulhoso, eu não vou dizer que eu não sou. Se eu não fosse orgulhoso, provavelmente estava lá com Jesus Cristo nesse instante. Certo? Não estou. Eu estou a pelo menos cinco bilhões de anos de distância dele. Mas eu também não posso simplesmente ir por uma questão de não querer aceitar isso, botar isso debaixo do tapete e prosseguir a vida sem ficar enxergando na verdade que eu ajo dessa forma. A espiritualidade que se aproveita disso é extremamente inteligente e muitas vezes muito mais inteligente do que nós. Eles conhecem psicologia, são pessoas dotadas de muito conhecimento. Alguns espíritos ligados às trevas, ligados aos umbrais, eles conhecem mais o evangelho do que a gente. porque eles manipulam isso, eles estudam isso e eles nos conhecem perfeitamente. Então tudo isso que eu comentei são coisas que eles sabem que eles se aproveitam também. Bom, era isso que eu queria transmitir. Ah, tenho? Eu estou achando que estou... Então está bom, desculpe. Eu fico com tanta preocupação, com tanta culpa, com tanta culpa, com tanta culpa, que é... Você vê como é que são os mecanismos. Está vendo como é que são os mecanismos. Agora, só o espírito que influem em nós? Não. Qualquer um que tenha capacidade de pensar influi em nós. Então os encarnados influem nos encarnados. Eu não disse que a gente estava mergulhado em ondas, pensamentos, nas energias. Então eles também influem em todos nós. E nós influenciamos em todos os demais. Isso é uma das coisas. e a questão da autossugestão e da autoinfluenciação. Porque nós também temos a mania de achar que tudo depende dos espíritos. Tudo depende deles. E o que nós achamos que na realidade é conteúdo nosso? Porque vira uma panaceia. Tem aquele que vem para fazer tratamento de obsessão e não está obsidiado. Não acontece? A mesma coisa com relação à influenciação. A mesma coisa com relação à influenciação. Bom, eu realmente tinha encerrado porque eu estava achando meia hora e eu terminei a minha palestra. E agradeço muito a oportunidade de vocês. a vocês. E a outra coisa Tchau, tchau.